Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre Nivea, Nivea Sun, Gabi, mas seu canal não é sobre nacionais descontinuados? Sim, mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, eu vou falar sobre esse raríssimo Nivea Sun, tá bom? Meu nome é Gabriela Oliveira, sou colecionadora, não sou profissional na área, viu gente? Eu apenas tenho uma paixão pelos perfumes, então muito obrigada pela presença, chega de delongas, vamos lá. Então, esse Nivea Sun, ele infelizmente, ele não é vendido mais no Brasil, vendido mais não, na verdade nunca foi vendido aqui, ele é vendido apenas na Alemanha, tá? Ah, mas como que eu consegui? Eu consegui no Ebay, através de um vendedor do Ebay, eu fiz a compra, ele me enviou, tá? Eu comprei em euro, não é um perfume barato, saiu pra mim em torno de 300 reais na época, tá? Hoje o euro, o dólar, estão um pouco mais caros, então provavelmente o perfume, quem for adquirir, vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Gente, mas é um perfume sensacional. Ele, segundo a descrição, tem notas verdes, notas solares, olha que legal, notas solares, gostei! E notas atalcadas, e é isso mesmo, eu percebo uma nota atalcada muito suave, muito gostosa nele. Aí eu fiz uma pesquisa e eu descobri que ele é a mesma fragrância do protetor solar, tanto que leva o mesmo nome, Nivea Sun. E curiosa que sou, eu fui adquirir o protetor solar pra realmente comprovar. Esse protetor solar aqui, ó, Nivea Sun, é o mesmo nome do perfuminho, tá? Chegar mais perto pra vocês ver. E realmente, pessoal, é o mesmo cheiro. Caso você não consiga adquirir esse perfume, como eu falei, ele é difícil encontrar aqui no Brasil, até porque não é vendido aqui, geralmente quando alguém vai fazer uma viagem, traz pra alguém, ou você acha de algum vendedor, como eu achei do Ebay, aí fica mais fácil. Mas se você não conseguir de jeito nenhum e tiver super curiosidade em saber como é essa fragrância do sol, né? É, fragrância do protetor solar e realmente ele é muito fiel, é só você adquirir esse protetor solar que encontra fácil, tá? Esse protetor custa em torno de 50, 60 reais, então dá pra você conhecer. O ideal é passar o protetor, né? Que protetor a gente deve usar diariamente e depois passar o perfuminho. Fixação dele, nota mil, o cheiro é aquele cheirinho aconchegante, suave, nada agressivo, tá? Pena que ele é pequenininho, ele tem 30ml, tá? E ele não vem completamente cheio, pelo menos o meu não veio, veio mais ou menos nessa linha aqui, ó, tá? Parece que foi usado, mas não foi, entendeu? Ele vem realmente faltando um pouquinho, não sei qual é o motivo, tá? Então, meus queridos, foi só uma exceção falar de um importadinho aqui no canal, tá? Gabriela perfumes nacionais descontinuados raros, mas eu acho que vocês devem pelo menos saber da existência do Nivea Samp, que é muito legal, foi só uma exceção. Então, meus beijinhos durante o vídeo que vocês perceberam, foram para as pessoas que deixaram comentários no último vídeo e se você deixar algum comentário neste vídeo, você receberá beijinhos no próximo, tá bom? E fale aí pra mim também sobre algum perfume nacional que você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre ele. Se eu tivesse perfume, você pode ver o vídeo aqui no canal, um videozinho especialmente pra você, tá bom? Então, deixa sua curtidinha, ativa o pra receber as notificações e acessem também meus grupos no Facebook. Eu gosto de fazer sorteios, a gente fazer brincadeiras, dar brindes, então vocês podem acessar. Venda miniatura de perfumes, tá? Chegamos aos 10 mil membros. Coisa boa, batemos a meta. E o perfume, o grupo cosméticos raros, compra e venda, vocês também são bem-vindos, é o grupo mais recente, recente e o grupo de decantes, tá? É o grupo que aparece aqui embaixo pra você, todos serão bem-vindos. Decantes, aqueles flaconetes, tá? Eu vendo dos perfumes nacionais pras pessoas matarem saudade ou conhecerem ou relembrarem alguma fragrância que foi descontinuada, então vocês encontram comigo, tá certinho? E logicamente o Instagram, espero todo mundo lá no Instagram também, tá certinho? Beijo, abração perfumado e até a próxima. Tchau, tchau!